Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o presidente Najib Bukele de El Salvador, ele acabou de deixar a comunidade cripto chocada, porque algumas informações vazadas indicam que ele não tá cuidando muito bem das criptomoedas do país. Vamos lá, ó. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link aí pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vamos ao material aqui. Bom, pessoal, o que aconteceu é que um podcast, uma informação publicada em um podcast de uma mulher chamada Anitta Poch, na verdade ela é apresentadora do Anitta Poch Show e ela levou pessoas nesse podcast dela que indicaram ter proximidade com ações governamentais e afirmaram saber que o Najib Bukele tá guardando as criptomoedas do país na BitGo, uma empresa norte-americana, tá? Bom, e qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, os Estados Unidos, em alguns momentos, eles decidem que dinheiro que tá guardado lá no país deles é deles, tá? Isso já aconteceu no passado. Eu não acho que isso vai acontecer com El Salvador, tá? E eu digo isso por quê? Porque a Venezuela tem ouro guardado no território norte-americano e na Inglaterra, tá? E eles, no momento de crise, solicitaram o repatriamento desse ouro e esses países se recusaram a devolver ele pra Venezuela. Ouro, tá? Agora, por quê? Porque eles falaram, ah, sei lá, você não tá se comportando como a gente queria, tá? Não, a gente entende, beleza, o Venezuela tá sendo ditador e tudo mais, todo aquele piripaque e tudo, mas ainda assim é complicado essa situação, né? Você pega o Najib Bukele, então, em vez dele pegar o dinheiro do povo e devolver ao povo de alguma maneira, ele tá comprando Bitcoin, né? Ele poderia fazer uma campanha de conscientização pra mostrar pras pessoas que comprar Bitcoin é bom e não proibir ninguém de fazer isso. Mas não, ele quer usar o dinheiro do imposto das pessoas pra comprar cripto e isso ser uma propriedade do país, tá? Do Estado. Não vejo isso como positivo, muita gente fala, ah, não, eu sou herói, Najib Bukele e tudo mais. Não, cara, a partir do momento que você tá trabalhando com o dinheiro dos outros, né? E obrigando os outros a dar esse dinheiro, você não é um herói, tá? Você é um aproveitador, tá? Então, pra mim, quem trabalha pro Estado, né? Quem trabalha pro Estado, em algum grau, tá se aproveitando de alguma coisa, né? Bom, e o que acontece é que, ok, vamos considerar que seja uma coisa muito boa o Estado estar provendo algo. Então, o que a gente percebe é que, ainda que seja bom o Estado decidir ser o responsável pela tomada de decisão das pessoas de comprar Bitcoin, ainda assim ele tá fazendo isso de uma maneira muito imprudente, tá? Então, quando você compra Bitcoin, você deixa em uma carteira, tá? Pra quem é pessoa física, né? Você não guarda quantidades avassaladoras de dinheiro, você compra uma Trezor, uma Ledger ou uma carteira simples e você guarda criptomoedas. Agora, quando se trata, por exemplo, de uma corretora, você acha que uma corretora de criptomoedas ou uma empresa gigantesca guarda as criptomoedas dela em uma Trezor, em uma Ledger? Não necessariamente, tá? Não, não guarda. Ela guarda em uma espécie de carteira multi-acesso. Então, é um tipo de carteira específica em que, por exemplo, seriam necessárias cinco pessoas simultaneamente inserindo as suas respectivas chaves pra fazer acesso a tal carteira. Então, eles pulverizam essas chaves aí pra, por exemplo, umas dez pessoas e cinco, precisam de pelo menos cinco ou pelo menos sete, sei lá, pra fazer o acesso ao saldo, o acesso ao dinheiro. Não existe esse negócio de ah, um cara só da empresa que vai acessar o saldo da galera, tá? Isso aí seria um negócio realmente ridículo. Então, assim, essa é a ideia, né? Você vai guardar criptomoedas em um país, você vai guardar dessa maneira. Mas não. Eles estão aí comprando Bitcoin e deixando dentro da corretora. Uma burrice gigantesca. E eu digo isso por quê? O Estado pode determinar alguma lei mirabolante aí que vai prender dinheiro. e a gente sabe, países prendem dinheiro de outros países, se eles acharem que tem que ser assim, e ponto final, não tem conversa. Pode ser que a corretora seja hackeada, pode ser que dê todo tipo de problema. A questão é que quando você guarda o seu próprio dinheiro, você guarda suas próprias criptomoedas, você pode ser imprudente em algum ponto, mas efetivamente você não vai fazer nada de mal contra você mesmo. Você não vai se fraudar, você não vai se roubar. Então, a probabilidade de ter algo intencionalmente mal contra você, quando é você que está mesmo guardando, é zero. Você não vai se prejudicar. E quando se trata de um governo, de um Estado, ou alguém que está trabalhando com níveis grandes de dinheiro, é a mesma coisa. Não faz sentido, então, na GBUKL, deixar dinheiro na corretora, porque a corretora pode quebrar os caras. A corretora pode dar um jeito aí, e o Estado diz, ah não, agora tem uma lei aqui, meio louca, que está na corretora, é nossa, a não ser que você declare, mande documentação, não sei o que, não sei o que. Daí vai lá e o Salvador manda as documentações, todas necessárias, ele fala assim, não, mas pensando bem, está faltando isso, 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 isso. Ah, tá bom, daí o Salvador corre lá e manda a documentação, vai lá para conversar e tudo. Ah não, espera aí, a gente quer ver isso e isso. Então assim, tudo pode piorar bastante se a gente quer ele continuar com esse tipo de ação, se isso realmente for verdade, se essas informações realmente forem fidedignas, tá? Então isso daí é algo que está preocupando demais a galera, né? Só que é aquela coisa, o próprio povo de El Salvador não comprou tanto essa ideia assim de criptomoedas. E eu digo isso por quê? Porque no começo houve até protesto aí, os bancos não queriam aceitar criptomoedas e o Najib Bukele disse que era para aceitar. Os vendedores tinham que aceitar criptomoedas, eles ficaram revoltados com isso. E as pessoas não, lá, pelo que eu entendi, é tão difícil a gente falar de outro país, uma outra cultura, um negócio que está lá longe, porque a gente só lê notícia. E muitas vezes o que a gente lê, o que a gente vê por aí, não condiz com a realidade. E isso acontece muito. Enfim, né? Bom, e o que rola é que simplesmente o que a gente tem visto é que as pessoas não estão pedindo para que o Bitcoin saia do país, nem nada nesse sentido, mas muitos lojistas, muitas pessoas não estão interessadas em trabalhar com criptomoedas. E, em primeiro lugar, foi dito que tais lojistas e tudo mais, eles seriam obrigados a trabalhar com Bitcoin, em segundo momento já não era mais. Então a gente não sabe exatamente como que está o clima lá, porém, eu acredito que as pessoas não estão muito favoráveis em trabalhar com criptomoedas, elas estão muito bitoladas com um sistema nacional, um sistema de uma moeda estatal para poder viver. Então é natural que isso aconteça, esse tipo de reação ocorra. e eu não vejo problema nenhum a pessoa não querer usar Bitcoin, cada um tem que ter a liberdade para fazer o que prefere, o que gosta, se ela quer depender do Estado, que ela dependa do Estado, desde que não seja com o dinheiro do meu imposto. mas foi meio que um chute nas partes, saber que o Bukele está guardando dinheiro dentro de corretora. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.